Cê tá doido mesmo, carro quase carregado, cartou umas mil e duzentas frutas que estão lá pegando, vamos carregar na caminhão e depois carregar no caminhão, cê tá doido, carraquinha vai dar só o ônibus, é só pra ir desfilando, carro, vai ser pra montar esse para-soque da frente lá de novo, quero só vir, esse que tá doido, jogar pra cima pra montar em algum lugar, vou carregar algum posto pra acabar né, mas fazer o que né, vamos lá o que passa, calorão então que olha, ai ai ai, dentro da cabine não tá calor, então ventão, sorte que tem vento, ai não fica tão calor, 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 tá mal mesmo, cara eu tô só por terminar de descarregar os filhos, terminar e amarrar e vazar fora daqui, cara, tudo é louco, cê não tá ligado né, só por um banho, dá uma cagada, cê tá doido, sair daqui pegar 101 lá, primeiro posto que eu achar vou parar, lá perto de uma pessoa lá, tem uns postos bons lá, vou parar por lá, cê tá doido, é os guris né, tem o que fazer, do leste cantaneiro pra cima também, cê tá doido, né gurisado, chegou a pior parte, olha, sair da roça carregado, entrar na roça vazia é uma coisa, agora sair carregado é outra, se não quiser vai dar tudo certo, o para-choque já tá aqui dentro mesmo, só ficou um lado do para-choque, agora essa é aquele abacaxi que vai dar ruim, vai sair abacaxi esmagado, tá certo, cê tá doido, olha lá, ó, esmagou uma meia-doze abacaxi, danada, agora que que vai lascar tudo, cê tá doido, uma suspensão vazando, olha, aí vai acabar né? E apertando assim para não... Aí, 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 está aí a benzina. E aí, tá? Isso é, sei daqui pra entrar, tá? Não, não, não. E aí, 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 aí... E aí, 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 aí. Tô, a dor, amor. Tu sai de problema, moço. Nunca mais vem carregar pra caixinha na vida, cara. Sai nunca mais mesmo. Tu é doido, jovem. Mas Deus quiser vai dar certo. O que é isso que está, droga? Boa, não? Boa. Tente aqui. Eu vou dar uma olhada, eu vou deixar de dar uma olhada mais simples. Então, eu vou dar uma olhada. Mas, tempo carregadinho, graças a Deus Não, pneu de frente, tipo, murchando ou furando Não é Vê que tá furado essa bosta Aí nós temos um negócio É um caramba Cê tá doido Nós deixaram um pão aqui Uma sacola É onde? Vai tirar uma fotinho, né? Nós deixaram até um abacaxi lá dentro Cê tá doido Cê tá doido Poeira é mato No outro lado lá não tem o que fazer Tive que tirar essa peça Tentei botar o ferro pro lugar ali Mas... Não deu boa Quebrou ali, ficou horrível Olha aí, gente Não é grave quando acontecem essas coisas assim, cara Só por Deus Vamos montar essa frente aqui pra ver se dá boa Aqui vai ser outro, ó Montar esse vídeo Ah, acertador Tomara que tentei boa, né? Não lembro se é o meio primeiro pra depois das pontas Já roubou, ó Coisinha linda Que loucura Tem que achar uma rola pra botar aqui, ó Ou não É da boa, sim Eles encaixam ali embaixo pra ver se não Nem tem mais encaixa Sei lá Onde é que é que ele encaixava aqui Só por Deus Já volto com os próximos capítulos Onde é que ele encaixava aqui